Olá galerinha, vou fazer uma coisa muito legal nas férias É, vou escorregar na rampa Olha Será que eu vou rolar? Vamos ver se eu vou rolar galerinha Estão preparadas? Estou muito ansiosa Sim, já chegamos aqui na rampa de grama Já tem chum Será que eu vou rolar? Galerinha, é muito alto, estou com medo Vocês não ajudam Sim, eu vou descer, estou preparada Ih, não desceu Oi, oi Galerinha, nesse não deu muito certo Agora a gente vai testar nos papelão Tem que ser real, hein? Galerinha, esse vai escorregar bom, hein? Olha, já tentou naquele lá Não deu certo, tentamos nesse aqui, não deu Agora já vamos no papelão, hein? Vamos descer esse morro ali, ó Galerinha, está ventando muito Está quase caindo da minha mão o papelão Está um vento forte, hein? Vamos embora Mais alto? Você é corajosa, hein? Nossa, mas está muito alto Espera aí Olha onde ela quer passar Olha onde ela quer passar Vai para lá, ó Vai para lá, olha a formiga Vai para lá Sai da formiga Isso, aí está bom Mas eu vou parar ali Não, vai Eu sou metade Vamos arrumar um lugar melhor Vem cá, vem cá Não está ligando Vem cá Vem cá Não tem medo de você Segura a perna da frente aí Isso, vai Olha Que velou Ah, cadê? Eu não Nafou o bubu? Parado, hein? Divertido, meu? Sim Isso é brincadeira de férias, né? Eu quero Vai de novo Vai lá Você sabe que subiu o muro aí, é? Vai lá, vamos lá De novo, hein, galerinha É divertido, meu? Ai, eu vou arrepender Põe o papelão no chão Isso Segura firme o papelão Para você não sair dele, hein? Segura firme Uou Olha Foi muito bom, meu Corajosa você, hein? Ai, agora rasgou a mão Corajosa você, hein, garotinho Alta agora, hein? Super alta, hein? Por que não sai? Ai, cai no buraco Vai, não, levanta o pé Vai Uhul Olha como é alto Uau, divertido, hein? Uhul Vai ser eu e meu papai agora Vai ser eu e meu Deus Vai dar, hein? Vai, vamos Vamos com vocês E já 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 Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho aqui embaixo E bora Tchau E vem fazer esses vídeos com a gente Quem quer conhecer A Mel Medina A Mel Medina A Mel Medina A Mel Medina Deixe seu like Se inscreva no canal Beijinhos da Mel Até os próximos dias